Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco Fernandes e esses são os destaques do Notícias da China dessa semana. A União Europeia decidiu lançar uma investigação anti-subsídios, para saber se as empresas chinesas de veículos elétricos estão se beneficiando de subsídios do Estado. A presidenta do bloco, Ursula von der Leyen, alega que o mercado global está sendo inundado por carros elétricos chineses mais baratos, cujos preços seriam mantidos artificialmente baixos por, entre aspas, enormes subsídios estatais. O Ministério do Comércio da China se opôs à investigação por considerá-la uma prática de protecionismo descarado e disse que a vantagem industrial das empresas chinesas não se deve a supostos enormes subsídios estatais, mas de um esforço conjunto para ampliar os limites da inovação. De acordo com os fabricantes, os carros chineses podem ser mais baratos do que os europeus, mas, na verdade, são vendidos na Europa a um preço muito mais alto do que no mercado chinês, às vezes até pelo dobro do preço. Até o final de julho, 2,5 milhões de veículos foram exportados da China, um aumento de 68% em relação ao ano anterior. No primeiro trimestre desse ano, a China também ultrapassou o Japão como o maior exportador de carros do mundo pela primeira vez. De acordo com algumas estimativas, o total anual deve chegar a 4 milhões de veículos até o final de 2023, com a contribuição dos ENVs crescendo de 21% para 35% desde o ano passado. As remessas internacionais de tais carros, principalmente elétricos e híbridos, mais que dobraram para 636 mil unidades, representando um quarto do total de exportações de carros nos primeiros sete meses do ano. A China anunciou que construirá uma ferrovia de alta velocidade ligando Taiwan a Fujian, sua província vizinha no continente. Qualquer túnel entre os dois lados do estreito teria mais de 125 quilômetros de comprimento, superando em muito os túneis ferroviários submarinos mais longos do mundo. O anúncio feito pelo órgão de planejamento estatal da China, a Comissão Nacional de Reforma do Desenvolvimento, é o mais recente de uma série de propostas para o desenvolvimento integrado entre os dois lados do estreito. Uma semana antes, a China anunciou seu plano de tornar a província de Fujian uma zona de demonstração para o desenvolvimento integrado em várias áreas, incluindo o fornecimento de gás e energia limpa para Taiwan, a construção de pontes e a extensão do uso do novo aeroporto de Xiamen, em Fujian, para Kimen, do lado de Taiwan. O roteiro de 21 medidas inclui o estabelecimento de círculos dinâmicos de conectividade entre Xiamen e Kimen e tem como objetivo tornar Fujian a primeira opção para os residentes e empresas de Taiwan no continente. Já o Conselho de Assuntos Continentais de Taiwan, no entanto, rejeitou o plano, chamando-a de uma ilusão e uma tentativa do continente de conquistar o apoio do público taiwanês. Na semana passada, em uma demonstração de preparação defensiva, a China enviou mais de 100 aeronaves do Exército de Libertação Popular em um exercício ao redor da ilha de Taiwan, após a chegada de um novo carregamento de arma dos Estados Unidos. No entanto, a China vê as propostas de desenvolvimento integrado, como a ferrovia entre os dois lados do estreito, como modelos para avançar o processo de reunificação pacífica. Uma das exigências da cúpula do G77 mais China, realizada em Havana na semana passada, foi uma reforma abrangente da arquitetura financeira global e a rejeição de sanções unilaterais. O grupo foi criado em 1962 por 77 países em desenvolvimento e cresceu para incluir 134 nações, representando 80% da população mundial. Desde 1992, a China vem participando das cúpulas e colaborando externamente. A recente cúpula contou com a presença do presidente Alberto Fernandes da Argentina, Lula da Silva do Brasil, Nicolás Maduro da Venezuela e Gustavo Pedro da Colômbia, entre outros. Li Xi foi o enviado especial da China para a cúpula. Ele é membro do Comitê Permanente do Birol Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, ou seja, Li é um dos sete mais altos dirigentes do país. Em seu discurso, ele enfatizou que, independentemente do estágio de desenvolvimento alcançado, a China sempre fará parte do mundo em desenvolvimento e será membro do sul global. Ele disse que os mercados emergentes e os países em desenvolvimento contribuíram com 80% do crescimento econômico global nos últimos 20 anos e agora respondem por mais de 40% do PIB global. Por esse motivo, a cooperação Sul-Sul tem desempenhado um papel cada vez mais importante na sustentação do crescimento econômico global. A China estabeleceu um Fundo de Desenvolvimento Global e Cooperação Sul-Sul, com um financiamento total de quase 20 bilhões de reais. E as instituições financeiras chinesas estabelecerão em breve um fundo especial de cerca de 50 bilhões nos marcos da iniciativa de desenvolvimento global voltada para os países em desenvolvimento. Embora os influenciadores online geralmente se concentrem em públicos jovens, os produtores de conteúdo estão cada vez mais visando a população idosa da China. Isso se tornou um assunto polêmico depois que Xiu Chai, um influenciador popular entre os idosos por dublar canções de amor antigas, teve sua conta encerrada no início desse mês. Embora nenhuma explicação oficial tenha sido dada, o fato ocorre em meio ao aumento do controle pelo governo de conteúdos online considerados prejudiciais à sociedade. As autoridades fiscais locais iniciaram uma investigação sobre o seu caso. Em seu canal de vídeo, Xiu Chai regularmente pedia a seus 12 milhões de seguidores, sua maioria mulheres de meia idade e idosas de cidades pequenas, que lhe enviassem presentes em dinheiro. Em um caso, uma mulher lhe deu quase 520 mil yuans, ou 350 mil reais, o que levou ao seu divórcio. Enquanto outra fã de 72 anos pegou um trem e viajou 2 mil quilômetros para encontrá-lo pessoalmente, sem informar a família. Na China, ao contrário da divisão digital geracional, os chineses mais velhos estão entre os usuários mais ativos da mídia social e dos telefones celulares. Ao mesmo tempo, eles tendem a ser mais vulneráveis a marketing online, golpes e conteúdo falso. No ano passado, havia mais de 280 milhões de chineses com mais de 60 anos, e 100 milhões dos quais vivem sozinhos. Esses idosos geralmente recorrem a comunidades online para combater a solidão, e esse caso provocou um debate público sobre o suporte necessário para os idosos em uma era digital. Bom, pessoal, esses foram os nossos destaques dessa semana. Lembrando que a gente tem mais notícias no nosso boletim semanal, que você pode assinar no site donchainnews.org.pt e receber no seu e-mail todo sábado. Não esqueça, pessoal, de dar aquela curtida, de comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal e também seguir a gente no Twitter e no Instagram. Até semana que vem, meu povo!